Olá pessoal, desculpa, deixei vocês aí esperando, né? Eu não vou estar mostrando meu rosto não, porque eu tô gravando esse vídeo agora e eu não tô com a minha imagem muito legal e o foco aqui mais é a videoaula. Sempre que eu gravo a videoaula, a prioridade é o braço do violão, né? Como eu sempre tenho falado com vocês. A prioridade é você estarem vendo os acordes, as cordas, né? O ritmo, isso é prioridade, tá aí contribuindo de alguma maneira aí com o aprendizado de alguém, né? Pra tá sanando uma dúvida, né? Que às vezes você ouve uma música legal e você fica assim, poxa, deixa eu ver na internet se tem o videoaula dela, que é mais rápido, né? Eu mesmo uso muito a internet, às vezes eu tô com uma música aí pra pegar rápido, né? Algum culto que eu tenho que ir, a galera me passa aí o repertório da música, eu não tô com cabeça nem com tempo pra tá... às vezes nem todas as músicas eu conheço, então eu vou lá pra internet, a internet tem me ajudado bastante, que Deus possa continuar abençoando essa ferramenta aí, esse pessoal aí que tem aí os canais aí que socorrem muito a gente. Eu também quero ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu vou estar passando agora o vídeo-aula da música A Tua Presença, da Michele Nascimento. Eu já gravei o vídeo-aula da introdução, o passo a passo, né? A parte técnica e eu vou estar nesse vídeo agora, tá passando aí a música completa. Aí o vídeo demora mais um pouquinho, mas deixa eu colocar aqui o somzinho aqui da introdução aqui. Música 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 Eu deixo tudo o que me prometeu de lado Jogo fora os sonhos de infância Eu lhe prometo Os meus projetos Eu rebaixo a nível zero Só o baixo em si Então segura em minha mão E me leva com você Seu abraço me aquece Nada tem o seu calor Não vi mais ninguém Esse tipo de amor Se não chover Bem gente, eu dei uma pausa aqui Porque o objetivo é passar o vídeo aula Então vamos lá Parei aqui porque a outra parte Já é o refrão da música Então vamos lá Eu uso esse dedilhado aqui Mas para acompanhar o compasso da música Fica um pouquinho meio corrido Então também tem minhas dificuldades Eu uso aqui porque eu estou adaptando Um dedilhado de acordo com a minha interpretação Para acompanhar Imaginando que eu estivesse tocando para a cantora cantar Ai gente, que sonho Meu sonho A cantora está cantando e eu tocar para ela Louvar Que voz maravilhosa que essa cantora tem Que Deus possa continuar abençoando a vida dela Então vamos lá Então eu faço o acorde dó Aí começo É bem lento Vamos lá Eu uso o mesmo dedilhado Polegar na quinta Indicador na terceira Mede e anular juntos Tá? Esse dedilhado padrão Que no vídeo anterior eu já mostrei Vamos lá Eu deixo tudo o que me prometeu de lado Então eu deixo tudo o que me prometeu Eu estou em dó Quando eu chegar em lado Eu vou para sol com baixo em si Esse acorde aqui Depois eu uso lá menor com sétima Lá menor com sétima com o dedo 4 Pressionado na nota sol Tá gente? Jogo for os sons de fã Se eu lhe prometo Eu faço esse fã aqui que é fã com nona Pestana, né? Dedo 2 Terceira corda E o dedo 4 Pressionado na primeira corda Prometo Volto para o dó O dó também eu pressiono o dedo 4 Na primeira corda Os meus projetos eu rebaixo a nível 0 Sol com baixo em si novamente Então C Lá menor com sétima Segura em minha mão Volto para o fá E me leva com... Esse você eu uso Ré com meio diminuto Esse acorde aqui Na quinta casa Dedo 1 Quinta corda Dedo 2 Terceira corda Dedo 3 Quarta corda Na sexta casa E dedo 4 Segunda corda Sexta casa Eu vou usar para tocar Só as cordas do meio Quando eu usar esse acorde Então eu estou aqui Me leva com você Outra parte Seu abraço me aquece Nada tem o seu calor Calor Não vi em mal Lá menor com sétima Lembrando Não vi em mais ninguém Esse tipo de amor Ok? Então deixo Se não chover Amanhecer Se eu não andar Vou enxergar Se eu te ver Ou se faltar Ainda quero ouvi-lo Alto e em bom som Ardendo dentro Do meu coração Se não ganhar Se eu não chegar Onde sonhei Que ainda dentro Do meu peito Se acho sem A minha vida Será bela Estona em guerra Se eu abandonar O mundo Tendo você Se eu abandonar O mundo Tendo você Então gente Vocês lembram da introdução Que eu falei Que num vídeo anterior Eu falei Que aquela introdução Ela é como se fosse O coração da música O bordão da música Que ela permeia Toda a música Praticamente Ela vai permeando A música Mas tem algumas alterações Vamos a essa parte Agora do refrão Vamos lá Se não chover Amanhecer Se eu não andar Sol com baixa em si Ou enxergar Ou enxergar Se eu tivesse Se eu faltar Peraí, acho que eu errei aqui Se não chover Amanhecer Se eu não andar Ou enxergar Se eu estiver Ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto E um bom som Fá, né Ardendo Ardendo Fá menor Ardendo dentro do meu coração Dó Se eu não ganhar Se eu não chegar Onde sonhei Sol com baixa em si Que ainda dentro do meu peito Se ache sem O lá menor com sete A minha vida Será bela Estando em guerra Se eu abandonar O mundo Tendo você Nela Aí entra aquela parte Do bordão, né Então não tem mistério Aqui Deixa eu botar só nesse pedacinho Aqui Pra gente poder revisar Peraí Fá menor Opa Ó que legal Portão da música Agora vai entrar mais rápido Fica mais fácil agora Ó Ó Projetos Eu rebaixo A nível zero Então segura Minha mão E me leva Com você Reco o meio Diminuto Seu abraço Me aquece Nada Tem o céu Calou 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 Esse tipo De amor Calou Se não chover Amanhecer Sol Com baixo Em si Lá Menor Concede Fá Maior Fá Menor Dó Sol Com baixo Em si Lá Menor Concede Fá Menor Bordão Da música Amor Bom Bordão Em si Amor Do 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 Se não chover, amanhecer, se eu não andar Ou enxergar, se eu te ver ou se faltar Ainda quero ouvi-lo alto e em bom som Fá menor Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei Que aquilo dentro do meu peito se achou, Senhor A minha vida será velha estando em guerra Se eu abandonar o mundo dentro de você Tendo força nele Tendo força nele Tendo força nele Bem, gente Eu acredito assim que o que eu passei aqui Vocês já vão ter uma base para estar tocando na igreja Claro que vocês podem estar melhorando Levando aí essa base que eu passei para vocês Para a interpretação de vocês Num tom mais alto, num tom mais baixo Que nem todo mundo tem um timbre de voz parecido com a da cantora Mas eu acredito que de alguma maneira eu acabei ajudando vocês aí Eu espero que vocês façam bastante sucesso com essa música porque ela é muito bonita E que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de vocês que vão ser instrumento de Deus aí com essa música Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Quero pedir para vocês aí estarem dando a curtida aí nos vídeos Estarem se inscrevendo no meu canal Porque isso valoriza o meu trabalho E faz com que eu melhore a cada dia mais Tá bom, gente? Muito obrigada Fique com Deus Tchau, tchau